Vou seguindo o meu destino, Fim e sigo a cantar. Nessa rima minha sina, Sigo lararará, caminhando ao sol, Meu lugar, se chover também bom, Pra banhar a fogueira e o olhar, A seu olhar, naquele São João. Volta, olha o céu de estrelas, Viva, São Marçal, São Pedro, Relembra as fogueiras, bandeiras, brincadeiras, São João. Volta, olha o céu de estrelas, Viva, São Marçal, São Pedro, Relembra as fogueiras, bandeiras, brincadeiras, São João. Vou seguindo o meu destino, Fim e sigo a cantar. Nessa rima minha sina, Sigo lararará, caminhando ao sol, Meu lugar, se chover também bom, Pra banhar a fogueira e o olhar, Volta, olha o céu de estrelas, Viva, São Marçal, São Pedro, Relembra as fogueiras, bandeiras, brincadeiras, São João. Volta, olha o céu de estrelas, Viva, São Marçal, São Pedro, Relembra as fogueiras, bandeiras, brincadeiras, São João. Viva, São Marçal, São João. Relembra as fogueiras, A CIDADE NO BRASIL